Se você for dar uma passeada por plataformas de fotografia, como Instagram e Pinterest, vai se deparar com dezenas de perfis e fotógrafos que fazem ensaios de bebês recém-nascidos. Esse estilo de fotografia virou praticamente a nova sensação entre os apaixonados por foto e crianças. E inspirada nesse conceito, uma fotógrafa norte-americana, chamada Kitty Schaub, resolveu fazer um ensaio especial com sua gata de estimação. O ensaio seguiu os padrões usados para fazer fotos de nenéns, e o resultado é de uma fofura só. E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri